Olá, boa tarde. Nós iniciamos agora mais um programa Janela Internacional, um programa da TV da Fundação Terceiro Abramo, dedicado a tratar da situação mundial, da política externa do governo brasileiro e da política internacional do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós falaremos de vários assuntos. Falaremos da viagem do presidente Lula a Portugal e a Espanha. Falaremos da decisão do presidente Biden dos Estados Unidos de ser candidato à reeleição. Falaremos da decisão do presidente Alberto Fernandes, da Argentina, que não será candidato à reeleição. Citaremos rapidamente duas efemérides importantes no plano internacional e traremos uma sofresinha lá para o final do programa. Comecemos pela viagem de Lula. Foi a primeira viagem do presidente à Europa neste terceiro mandato. Antes, vamos lembrar, ele fez visitas à Argentina e ao Uruguai, aos Estados Unidos, à China e aos Emirados Árabes Unidos e agora Portugal e Espanha. Na primeira visita à Europa foi dedicada a Portugal e à Espanha. Na visita de Lula a Portugal, há várias notícias positivas, mas eu quero destacar dois fatos que me parecem bastante importantes, dois pontos. Primeiro, eu quero destacar a atitude da extrema direita de Portugal, que se manifestou contra Lula, inclusive dentro do parlamento português, quando Lula fazia um discurso e estavam lá os parlamentares de direita portando cartazes ofensivos. Quero desejar, assim, dar um agradecimento muito especial à militância de esquerda em Portugal, em especial a militância do PT, que compareceu e defendeu o presidente Lula, manifestou seu apoio. É muito importante que isso aconteça sempre, né? E é importante que isso aconteça sempre pelo motivo anterior, né? O que a gente verifica é de cara que os cartazes que a direita portuguesa brandia dentro do parlamento não são diferentes de cartazes e de frases de efeito que a extrema direita usa aqui no Brasil, né? Nós estamos diante de um quadro de polarização mundial, que não vai ser superada rapidamente, não vai ser superada facilmente e, se depender da extrema direita, não vai ser superada pacificamente. Uma prova a mais disso é o segundo ponto que eu queria comentar, as declarações que Lula deu em Portugal e depois na Espanha relativas à guerra. As afirmações de Lula, é claro, elas podem ser interpretadas de diferentes maneiras, até porque a depender do interlocutor ou a depender do momento, ele enfatiza isso ou aquilo. Mas há uma palavrinha que está presente o tempo todo nos discursos, nos pronunciamentos, nas conversas de Lula acerca da guerra. E essa palavrinha que está presente o tempo todo é paz. Vou ler aqui trechos do que o nosso companheiro Lula, nosso presidente da República, falou na Espanha. Abre aspas. Mas acho que ninguém está falando em paz no mundo. Não tem ninguém, a não ser eu que estou gritando paz, como se estivesse isolado no deserto. Já falei em paz com o Biden, com o Olaf Scholz, com o Macron, fui conversar com o Xi Jinping, falei com o presidente Pedro, com o presidente e o primeiro-ministro de Portugal. A guerra está num estágio em que acho que precisa uma interferência de um grupo de países amigos que possam sentar e estabelecer uma regra. Primeiro, vamos parar de matar gente. Vamos parar de destruir o que já está construído e ver onde podemos chegar. Se não formos capazes de fazer um acordo, paciência. Fecha aspas. Lula, nessa mesma ocasião, também criticou o Conselho de Segurança da ONU. Vejam o que ele disse. Abre aspas. Nós vivemos num mundo muito esquisito, em que os membros do Conselho de Segurança da ONU, todos eles são os maiores produtores e vendedores de armas do mundo e os maiores participantes de guerra. Fecha aspas. E ele prossegue. Abre aspas. Fico me perguntando se não cabe a nós, os outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança, fazer uma mudança na ONU. Por que a Espanha, o Brasil, o Japão, a Alemanha, a Índia, a Nigéria, o Egito, a África do Sul, não estão? Quem é que determina? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Isso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou. A geopolítica mudou. A economia mudou. Precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Fecha aspas. E ele continua. Abre aspas. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando França e Inglaterra invadiram a Líbia, não houve. E agora a Rússia, que é membro fixo do Conselho, também não discutiu. Se os membros que têm responsabilidade de dirigir a paz mundial não pedem licença, por que que os outros têm que obedecer? Está na hora de criar um G20 da paz, que deveria ser a ONU. Fecha aspas. E ele insiste. Abre aspas. Todos nós somos contra a guerra, mas a guerra já começou. E acho que a condução da discussão sobre a guerra está errada. A ONU, que me perdoe, já poderia ter convocado algumas sessões extraordinárias com todos os países membros para discutir a guerra. Por que não o fez? Fecha aspas. Como podem ver, tem uma palavra sendo martelada. Paz, 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 paz. É muito revelador, sendo assim, que os apoiadores da Ucrânia, que deveriam ser os maiores defensores da paz, afinal, criticam a Rússia por ter atacado, por ter iniciado a guerra, os apoiadores da Ucrânia geralmente reagem negativamente toda vez que o Lula defende a paz. E o motivo, na minha opinião, é muito simples. Os Estados Unidos, a OTAN, o Partido da Guerra Europeu, não quer paz. Por isso, o Lula fala paz e eles interpretam isso como se fosse um apoio à Rússia. Lula fala paz e eles escutam Putin. Lula, nesse momento, ainda está na Espanha. Deve voltar hoje de noite ao Brasil. Ontem, na Espanha, ele também deu uma declaração importante sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Ele disse, abre aspas, E Lula aproveitou para mandar um recado. Ele disse, não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Não vamos vender patrimônio público para pagar a dívida. De fato, esse acordo Mercosul-União Europeia, tal como está, é um acordo neocolonial. Como, aliás, foi dito, se a memória não me falha, pelo Celso Amorim. Firmar esse acordo Mercosul-União Europeia, do jeito que ele está, seria equivalente a ter firmado o acordo da ALCA, proposto pelos Estados Unidos. E, por falar em Estados Unidos, o presidente Biden anunciou que será candidato às eleições presidenciais de 2024. Uma análise mais detalhada da situação dos Estados Unidos será feita, proximamente, pelo Grupo de Conjuntura Internacional da Fundação Perseu Abramo. E, nessa ocasião, a gente vai compartilhar com vocês as principais conclusões, as principais questões. Mas, de uma coisa, a gente pode ter certeza, pelo menos na minha opinião. Aquele Biden heróico, o sucessor do Franklin Delano Roosevelt, o cara do novo New Deal, iria fazer uma revolução no capitalismo norte-americano, esse Biden fantasioso não se materializou. E, por isso mesmo, é muito difícil saber qual será o desfecho da próxima eleição, que, como toda eleição nos Estados Unidos, vai ter impacto mundial. Biden disse que terá como vice-candidata à vice-presidenta dos Estados Unidos a atual vice, a Kamala Harris. Segundo Biden, abre aspas, quando me apresentei às eleições para ser presidente há quatro anos, disse que estamos numa batalha pela alma dos Estados Unidos. E, de fato, estamos. Biden diz que cabe a ele terminar o trabalho e derrotar os extremistas MAGA. MAGA é Make America Great Again, fazer os Estados Unidos ser grandes de novo, que é o slogan do Trump. Segundo o Biden, essa turma MAGA, Make America Great Again, essa turma MAGA está se preparando para eliminar as liberdades fundamentais, reduzir a seguridade social que vocês pagaram a vida toda e, ao mesmo tempo, reduzir os impostos para os ricos, ditando as decisões médicas que as mulheres podem tomar, proibindo livros e dizendo às pessoas a quem elas podem amar. Esse é o discurso que o Biden armou parte dele, no dia que ele anunciou a sua decisão de ser candidato à reeleição. Quem é que vai disputar contra o Biden? Será o Benedito ou será o Trump? O Trump disse que vai competir na primária dos republicanos. Diferente do Biden, que talvez não tenha que disputar contra ninguém, Trump tem vários concorrentes de peso. Na imprensa, se fala da ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Nick Halley, o empresário Vivek Hamaswari, o ex-governador de Arkansas, Asa Hutchinson, o apresentador de rádio megaconservador Larry Elder, o empresário Perry Johnson, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, e o ex-vice-presidente do próprio Trump, o Mike Pence. Trump tem contra si, além dessa série de concorrentes, os processos na justiça. Mas Trump, como sempre, não perde a pose. Ele acusou o Biden de ser o presidente mais corrupto, e que é preciso derrotar Biden, inclusive, para prevenir uma terceira guerra mundial. E apresentou várias propostas programáticas, entre elas, disse que vai propor ao Congresso que se assegure que os narcotraficantes recebam pena de morte. Veja que a pauta da extrema-direita nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto, é muito similar. E isso já sinaliza para uma campanha eleitoral barra pesada. A parte mais divertida, digamos assim, da plataforma do Trump é o ataque que ele faz aos, entre aspas, fiscais marxistas radicais. Fecha aspas. Para entender essa proposta, é preciso lembrar que o processo que o Trump, um dos processos que o Trump está respondendo na justiça, vem do fato dele não ter declarado os pagamentos que fez ao Matriz em 2016. Segundo diz a imprensa, uma atriz pornô. A história é um pouco bizarra. Ele pagou para essa pessoa ficar em silêncio acerca do relacionamento que teve com ele. Só que ele pagou o que a lei diz que pode ser feito, um acordo, está certo? Só que ele não declarou esse pagamento ao fisco. Essa foi a ilegalidade. e um fiscal do distrito de Manhattan, o Alvin Bragg, foi para cima. E é esse cara que dá origem à acusação do Trump. O Trump diz que esse fiscal do distrito de Manhattan é marxista e estaria sendo pago pelo George Soros. Soros é aquele mega, mega, mega bilionário da Open Society, fundador de uma instituição que, no dizer de dois pesquisadores pessoas que pesquisam à extrema-direita com quem a gente conversou recentemente, o Jorge Soros é um cara que vai estimulando um certo tipo de esquerda, esquerda supostamente moderna, que é, segundo os pesquisadores, a esquerda que a direita gosta. Os amigos da Open Society ou do Jorge Soros podem dizer se isso procede ou não. Bom, vamos falar agora um pouco da esquerda que a direita não gosta. por exemplo, a esquerda argentina. Esquerda, nos nossos termos, eles mesmos gostam de se apresentar não como esquerda, mas sim como nacional populares. Eu estou me referindo, é claro, aos justicialistas, mais exatamente aos peronistas argentinos. Em particular, esse pedaço do peronismo que foi dado no kirchnerismo. O presidente Alberto Fernandes, ele, ao contrário do Biden, decidiu que não vai concorrer a reeleição nas eleições presidenciais que vão ocorrer na Argentina nos dias 22 de outubro e segunda volta, 19 de novembro deste ano de 2023. A desistência do Alberto Fernandes tem vários motivos. Um desses motivos é a dificílima situação econômica do país que ontem enfrentou mais pressão dos especuladores. amanhã, nós estamos gravando esse programa numa quarta-feira, amanhã, quinta-feira, ou jueves, como falam os nossos amigos, a atual vice-presidenta da Argentina, a Cristina Fernandes de Kirchner, ela vai proferir uma aula magna no teatro argentino de La Plata. E há uma expectativa em torno dessa, do que ela vai dizer. O título formal da aula magna é Esse é o título formal da aula magna, mas o que as pessoas querem mesmo é saber se ela, durante a aula magna, nos comentários, nos cacos que ela fizer no discurso, ela vai dizer se, por exemplo, ela vai ser candidata à presidência da república, se ela considera apoiar o Sérgio Massa, que é o atual ministro da economia, se ela pretende fazer outra coisa. Amanhã, talvez, saibamos. Sobre o Sérgio Massa, vale aqui dizer que ele está pilotando, ou tentando pilotar, uma crise econômica dura. Ele disse, esses dias, que vai usar todas as ferramentas do Estado para pôr ordem na situação, o que, na prática, quer dizer que ele vai usar as reservas do Banco Central para tentar frear a escalada do dólar. O Massa, o presidente Alberto Fernandes e a vice-presidenta Cristina Kirchner, todos estão dizendo que é importante tentar evitar uma desvalorização larga escala, porque isso provocaria uma grande crise social. Enfim, a situação na Argentina está ficando cada vez mais quente, cada vez mais difícil, a disputa política está pesada, tem uma candidatura de direita que está crescendo. O que eu queria acrescentar a esse quadro que eu descrevi é uma opinião 100% pessoal. Eu acho que tem um ensinamento político a extrair dessa situação na Argentina. O gradualismo pode ser mal conselheiro. Às vezes, frente a uma situação muito, mas muito difícil, é mais seguro reagir com mais ousadia do que com muito gradualismo. E, de toda forma, nós esperamos que nossos amigos argentinos e argentinas da chamada frente de todos consigam construir uma fórmula que impeça a direita de vencer as eleições presidenciais. Afinal, sem a Argentina, a URSAO não vai triunfar. URSAO, como vocês devem lembrar, foi um termo difundido em escala nacional no ano de 2018 por alguém que, naquela ocasião, era candidato a presidente da república. Antes disso, o termo URSAO foi inventado por uma professora em tom jocoso, brincalhão, mas crítico, ao que ela entendia como sendo o projeto da esquerda na América Latina, criar uma união das repúblicas socialistas da América Latina. E, em 2018, o tal candidato à presidência da república aqui no Brasil disse que o projeto do Foro de São Paulo era construir a URSAO. E o Foro de São Paulo, tremei, galera, vai se reunir aqui no Brasil, está certo? No final do mês de junho deste ano, mais exatamente em Brasília. É o que nos informa a declaração final do grupo de trabalho do Foro de São Paulo que se reuniu em Bogotá de 13 a 15 de abril, agora há pouco. E é exatamente isso que eu queria ler aqui, a tal surpresa que eu falei. Eu vou ler para vocês, está em espanhol, vou fazer uma tradução simultânea, espero que dê certo. O grupo de trabalho do Foro de São Paulo se reuniu em Bogotá nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2023, celebrando a vitória eleitoral e os primeiros avanços do governo do Pacto Histórico do presidente Gustavo Petro e da vice-presidente Francia Marques, com uma proposta de paz total, as propostas de reforma trabalhista da saúde e das aposentadorias, comprovando seus compromissos com o povo, com a inclusão e justiça social, o desenvolvimento sustentável e a construção da paz. As forças populares da América Latina e do Caribe ratificaram, com essa nova onda de governos de esquerda e progressistas, seus desejos de justiça social e ambiental, a recuperação e o aprofundamento da democracia e da soberania, assim como converter a nossa região numa zona de paz. No marco dessas grandes mudanças e grandes desafios que estão em curso no cenário mundial, os elementos de uma emergente multipolaridade democrática estão em pleno desenvolvimento, com o fortalecimento dos BRICS, o crescimento do comércio em moedas nacionais entre países, novas e importantes iniciativas diplomáticas patrocinadas pela República Popular da China e por soluções dialogadas para os conflitos no Oriente Médio. O reavivamento das lutas dos e das trabalhadoras, das mulheres e da juventude de diversos países da Europa e Estados Unidos contra o despojo de seus salários por conta da inflação, o retrocesso em seus direitos sociais evidencia uma vez mais o fracasso do neoliberalismo em escala planetária. Nesse contexto, América Latina e Caribe, com sua importante diversidade humana, cultural e natural, surge como uma região do mundo que pode contribuir para enfrentar os principais problemas atuais da humanidade. A emergência climática, as experiências de redução da pobreza e a insegurança alimentar, a reflexão sobre a mal chamada guerra contra as drogas ilícitas, que, ademais de ser um histórico fracasso, se converteu em pretexto para a ingerência militar e imperialista, militarizando as comunidades, destruindo os recursos naturais, a biodiversidade, os modos de vida das comunidades camponesas e indígenas, sendo urgente a construção de alternativas ao flagelo das drogas ilícitas. Não haverá multipolaridade se a América Latina e o Caribe não conseguem sua integração plena. Nossa região, com seu povo lutador e com os partidos e forças políticas reunidas no Foro de São Paulo, é um marco de esperança para os povos, junto com os movimentos populares de mulheres, jovens, LGBTQIA+, trabalhadores, indígenas, camponeses, afrodescendentes, lutamos, resistimos e avançamos. Desatar a potencialidade de nossa região em meio a uma crise sem precedentes do capitalismo mundial requer um trabalho dedicado à integração regional latino-americana e caribenha com relações de solidariedade, cooperação e fortalecimento do multilateralismo. Nesse sentido, celebramos os passos dados por nossos governos progressistas para fortalecer a integração com soberania e suas expressões como a CELAC, a UNASUR, a ALBA-TCP e a CELAC-Social. Seguindo e avançando nessa rota, com a força das ideias, o grupo de trabalho do Foro de São Paulo, reunido em Bogotá, decide respaldar os governos de esquerda e progressistas na região em sua batalha por enfrentar o neoliberalismo, resistir aos embates do imperialismo norte-americano e seus aliados, fazer realidade as transformações sociais e a defesa da soberania popular, saudar o novo momento integracionista que vive a região, como a decisão dos governos do Brasil e da Argentina de reingressar na UNASUR, a realização da cúpula contra a inflação por iniciativa do governo do presidente López Obrador, a revitalização dos cenários de integração regional, como a CELAC e a ALBA TCP e a iniciativa do presidente Gustavo Petro da Conferência Internacional sobre a Venezuela, que se realizará em Bogotá no dia 25 de abril do presente ano. Portanto, apoiar os esforços dos governos democráticos e progressistas para contribuir no enfrentamento da emergência climática, acelerando a transição a energias limpas, a proteção soberana da Amazônia e dos ecossistemas estratégicos da região, exigir ao presidente Joe Biden e ao Congresso dos Estados Unidos o levantamento imediato do recrudecido bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba e a eliminação de sua inclusão na espúria lista dos Estados patrocinadores do terrorismo, a derrogação das medidas coercitivas e unilaterais à Venezuela e às sanções contra a Nicarágua. Ao mesmo tempo, exorta os governos da região a construir um projeto latino-americano e caribenho que fortaleça as forças produtivas e mecanismos comerciais e financeiros que propugnem mitigar ou anular os efeitos das sanções econômicas unilaterais do imperialismo norte-americano e de seus aliados que aumentam a pobreza, provocam fome e desabastecimento a nossos povos. O Foro de São Paulo advoga por uma saída realista e diplomática à guerra da Ucrânia e considera que o diálogo e as negociações, não a guerra, são a única via para a solução do conflito, sempre por meios pacíficos que garantam a soberania de todos, a paz, a estabilidade e a segurança regional e internacional. Também ratifica seu apoio às diferentes propostas que buscam uma solução negociada e pela via do diálogo. A guerra na Ucrânia, como as expostas pelos presidentes Andres, Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Luiz Arce Catacora, assim como a apresentada pelo presidente da República Popular na China, Xi Jinping, e a do presidente Lula, de trabalhar para criar um ambiente de diálogo e negociação que evite o alargamento das hostilidades e o aumento das tensões entre países com arsenal nuclear. rechaçar a detenção arbitrária e exigir a liberdade do periodista, do jornalista Julian Assange, fundador da página Wikileaks, que revelou documentos classificados como parte de seu trabalho às atrocidades e mentiras do imperialismo norte-americano sobre as invasões ao Iraque e ao Afeganistão. Manifestar sua solidariedade com a política de paz total do governo do Pacto Histórico na Colômbia, os diálogos que estão em curso com o Exército de Libertação Nacional e outros grupos armados com a implementação integral do Acordo de Havana como seu pilar central. Em consonância, exortamos o governo do câmbio a buscar os caminhos necessários para conseguir a liberdade dos 170 signatários da paz que continuam na prisão e realizar esforços para a repatriação de Simón Trinidad, assim como realizar todos os esforços para deter os assassinatos, ameaças e deslocamentos forçados de comunidades firmantes da paz, defensores de direitos humanos, líderes e lideressas, que é uma expressão que, em português, reconhecer a contribuição de Cuba na conquista alcançada com o Acordo de Paz de Havana, primeiro como cenário dos diálogos e como o país garante e agora com sua participação na comissão de acompanhamento e impulso e verificação à implementação do Acordo de Havana. De igual forma, aplaudir a disposição em seu papel de garante, criando as condições para ser sede do terceiro ciclo da mesa de diálogo entre o governo da Colômbia e o Exército de Liberação Nacional e LN. Essas contribuições da valorosa Cuba contribuem a abrir passo a uma nova realidade política, não só na Colômbia, mas em toda a região latino-americana. advertir que os setores mais reacionários manobram e buscam desestabilizar o processo e o governo de Gustavo Petro e Francia Marques, mediante uma agressiva campanha midiática e outras medidas próprias dos chamados golpes híbridos, aplicados em outros países da região, para impedir a consolidação das alternativas progressistas e populares. Abraçar com júbilo o restabelecimento das relações entre Colômbia e Venezuela e a restauração paulatina do tecido social e da economia formal da franja binacional. Rechaçar a declaração do Congresso do Peru de declarar pessoas não gratas, personas não gratas, ao presidente Gustavo Petro e ao ex-presidente Evo Morales, diante das suas justas avaliações sobre a quebra da democracia, a ordem constitucional, a violação dos direitos humanos e a militarização da sociedade. Expressar nossa solidariedade com o povo de El Salvador, que desde o ano de 2019 se enfrenta a um regime autoritário que atropela a Constituição para mudar o sistema político alcançado depois da assinatura dos Acordos de Paz, logrando uma concentração total de poder. Advertir sobre a consumação do golpe contra a democracia em El Salvador com a anunciada inscrição para a reeleição presidencial nas eleições de 2024, que está proibida taxativamente pela Constituição salvadorente. Condenar a perseguição política, a violação dos direitos humanos, o atemorizamento da população e as ameaças permanentes a militantes e dirigentes da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional no exercício de seus direitos políticos. Manifestar sua preocupação pela falta de garantias democráticas na Guatemala de cara aos comícios gerais, às eleições gerais do próximo 25 de junho, que se expressam na judicialização, criminalização e exclusão de candidatas e candidatos opostos ao regime oligárquico e pró-imperialista, que tem como candidata presidencial a filha de um militar golpista e genocida. Tudo isso significa um profundo retrocesso nos mínimos avanços dos acordos de paz e a militarização, que agudizam a já grave crise institucional e de corrupção que vive a nação centro-americana. Respaldar as lutas anticoloniais dos povos da pátria grande, em particular as justas reclamações da Argentina sobre as Ilhas Malvinas e das forças patrióticas de Porto Rico na busca de sua independência e expressar sua solidariedade com a autodeterminação do povo palestino e sarahaui. Apoiar e participar da Assembleia Mundial pela Saúde dos Povos, que se realizará na cidade de Cali, de 4 a 8 de dezembro de 2023. Apoiar a sexta missão internacional de acompanhamento da implementação do enfoque de gênero do Acordo de Paz de Havana, a realizar-se de 22 a 28 de abril, organizada pela Fedim. Apoiar a realização da reunião do secretário-geral da OCLAI, de 25 a 29 de abril, e sua campanha continental pelo direito fundamental à educação. Respaldar os atos que serão realizados em homenagem ao presidente Salvador Allende e à Unidade Popular por ocasião dos 50 anos do golpe militar contra o governo popular. Respaldar e apoiar a realização da Cúpula dos Povos por meio da CELAC Social por ocasião da Cúpula de Presidentes CELAC União Europeia nos dias 14 e 15 de julho do presente ano em Bruxelas. E convocar o 26º Encontro do Foro de São Paulo para os dias 29 e 30 de junho, 1 e 2 de julho de 2023, na cidade de Brasília, Brasil, momento no qual nos reuniremos para intercambiar experiências de luta de governos progressistas, reflexões e caminhos para avançar, guiados pelo princípio da construção da unidade na diversidade. A experiência dos povos de nossa América indica que suas lutas são exitosas quando se constroem cenários de unidade na diversidade, jornadas de mobilização que nos unificam e alentam a nossa esperança de outro mundo possível. Assim, nos comprometemos a mobilizar ideias, iniciativas, jornadas que dinamizem e fortaleçam a presença do Foro de São Paulo com unidade, organização e luta. Nos vemos no 26º Encontro do Foro de São Paulo, Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, 14 e 15 de abril, Bogotá, Colômbia. Bom, foi lida, então, para vocês a declaração do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, está certo? Para vocês verem que nada, absolutamente nada do que se diz aqui é algo que possa ser caracterizado como segredo, conspirativo, etc. Os outros é que fazem conspiração. E, já chegando perto do final aqui da nossa janela internacional de hoje, para não dizer que não falamos de flores, dois registros para terminar a nossa janela internacional. 25 de abril de 1945, dia da libertação da Itália, derrotando os fascistas, e 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos em Portugal, acabando com o salazarismo. E, na véspera do dia 25 de abril de 2023, Chico Buarque recebeu o Prêmio Camões, lá em Lisboa. Eu vou ler aqui o trechinho final do discurso feito pelo Chico Buarque na cerimônia em que ele recebeu o prêmio. Abre aspas. Por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto de ser reconhecido no Brasil como compositor popular e, em Portugal, como o gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia marcada, não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses descem à Avenida Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado e eu já me perguntava se não o haviam esquecido. Porque, sabe-se, prêmios também são perecíveis, tem data de validade. Quatro anos com uma pandemia no meio davam, às vezes, a impressão que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil e por toda parte. Hoje, porém, nessa tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio de Camões, deixando o seu espaço em branco para assinatura do nosso presidente Lula. Receba esse prêmio, menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado. Fecha aspas. Nós, obviamente, aqui agradecemos ao Chico Buarque e assim terminamos mais uma Janela Internacional. Até a próxima edição. Agradeço ao Chico Buarque Legenda Adriana Zanotto